Boa noite a todos, pedi para a Lívia e o Fábio poder estar aqui representando todos os profissionais da saúde que hoje, o dia mundial da saúde, preciso reconhecer toda a dedicação, carinho, entrega de cada um de vocês metade da minha vida foi sobre o cuidado de vossas mãos então hoje quero pedir a Deus que abençoe cada um de vocês, suas famílias que derrame as suas graças, as suas bênçãos sobre a sua vida e sobre todos os profissionais que vocês representam no dia de hoje Deus abençoe vocês, muito obrigado Obrigada Nada